Cara, como assim, velho? Mano, o LoL tá muito bugado, sério. Eu tô voltando pra base aqui, vocês tão vendo isso? O jogo já acabou, mano. O jogo já acabou, não consigo andar. Oh, que que é isso, Riot Games? Não é tipo uma empresa milionária, não? Milionária, aliás, né? Como é que é, mano?